Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste domingão. Foi um domingo de folga, mas temos informações importantes, por exemplo, mais detalhes da cirurgia de Juan de Neno. Atacante vai perder aí alguns bons jogos e uma baixa também para os dois próximos jogos do Cruzeiro. Arthur Gomes vai desfalcar o time do técnico Fernando Seabra. E aí o que vai fazer o Fernando Seabra para a sequência? Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus do valor do primeiro depósito, KTO.com. Onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, passe lá KTO.com. Ideal proteção veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br para fazer a sua cotação, vai rodar tranquilo com o seu veículo protegido com a ideal proteção veicular. É a proteção veicular que eu confio, você pode confiar também. Bem, Cruzeiro e Católica, quinta-feira, 9 horas da noite, Mineirão. A venda de ingressos segue muito positiva, Cruzeiro deve atualizar aí ao longo da segunda-feira o balanço da venda de ingressos, abriu o setor vermelho superior. Hoje só tem o setor laranja superior sem ser aberto. Então, a expectativa é de mais de 40 mil torcedores no jogo da quinta-feira, com o Cruzeiro precisando da vitória simples para ficar com a primeira colocação no grupo B da Copa Sul-Americana. E aí só vai jogar em agosto, algum tempo depois de aberta a janela de transferência, a janela que se abre no dia 10 de julho. E até lá, muita coisa ainda para acontecer. A diretoria trabalhando, buscando avançar em algumas frentes, mas assim que a gente tiver alguma informação concreta, vamos trazer aqui com aquela responsabilidade de sempre, o fato é que está pipocando o nome aí de tudo quanto é lado. Então, a gente segue trabalhando e apurando. Vamos lá, porque temos informações importantes. Primeiro, falando um pouco mais da notícia que a gente trouxe ontem, de Juan de Neno, e aí eu vi muita gente falando, ah, um absurdo, devolve o jogador. Gente, a temporada não acabou para o Juan de Neno. Ele vai ficar um tempo parado? Sim. Um tempo importante? Sim. Mas ele vai voltar ainda a jogar e vai dar tudo certo. O que eu tenho de informação? É que essas dores estavam incomodando. Você tenta ali, num primeiro momento, um tratamento conservador. Pô, cirurgia não é bom em nenhum caso, né? E aí o Cruzeiro tentou, ele voltou a treinar. A gente acompanhou algumas atividades na toca, só que aí ele voltou a reclamar de um incômodo. E o Cruzeiro investigou mais, mais exames, toda a situação, até bater o martelo, que o melhor é fazer a cirurgia por causa desse incômodo no púlbis. É a famosa pulbalgia aí que, vez ou outra, ataca um atleta. Aí todo mundo vai perguntar, e o tempo de recuperação? O Cruzeiro, obviamente, não divulga. O que eu sei é, não é a cirurgia mais simples que tem de púlbis. Por exemplo, o Richardson, centroavante da seleção, ele passou por uma cirurgia no púlbis e com menos de um mês ele já estava jogando. Não será o caso do Juan de Neno, infelizmente. Mas também não vai ser aquela situação de púlbis para, repito, acabar a temporada. Então, o que a gente tem de informação é uma recuperação ali de dois a três meses. Vamos aguardar? Claro que depende da resposta do atleta ao procedimento cirúrgico, a toda a recuperação. O de Neno, a informação que a gente tem é que ele é muito aplicado. O Romero já contou isso aqui no canal uma vez que a gente fez uma live. Então, a ideia de operar o atleta neste momento é para acabar com qualquer tipo de dor. Para não ter que jogar, às vezes, com uma limitação ali, mesmo que pequena. Então, por isso, o Juan de Neno vai passar por cirurgia. Deve ser ao longo desta semana. E vamos acompanhar o que o Cruzeiro também vai falar sobre essa questão. Um outro problema médico. Aí é um problema médico mais simples que aconteceu no treinamento do sábado. Arthur Gomes reclamou de um incômodo. Ele passou por exame. E ele vai ficar fora dos dois próximos jogos. Contra a Universidade Católica de Quito e contra o São Paulo. Aí depois tem a parada para a data FIFA. Então, dá tempo do Arthur se recuperar. Ele também não tem nenhum histórico assim mais forte. E aí o Arthur Gomes, ele... Volta diante da equipe do Cuiabá. Porque o Cruzeiro joga contra a Católica no dia 30. São Paulo no dia 2. Aí só no dia 13 enfrenta o Cuiabá no Mineirão. Então, é o tempo suficiente para o Arthur Gomes voltar. É um incômodo, um incômodo muscular. Uma pequena situação ali que apontou o exame de imagem. Então, ele vai ficar fora desses dois compromissos. É a informação que a gente tem sobre essa possibilidade. O Emerson Pansieri trouxe lá na Itatiaia. E eu confirmei que isso já está definido. E ele não joga na quinta-feira e nem no domingo. Perdendo os dois próximos jogos. Uma boa recuperação aí para o Arthur Gomes. E aí vem o questionamento. Quem o Fernando Seabra vai colocar? A partir dessa segunda-feira, ele começa a definir as primeiras opções. Gabriel Veron, Robert e João Pedro. Quem sabe agora, podendo surgir aí uma chance do Gabriel Veron atuar mais tempo. Para ir pegando aquilo que todo mundo pensa que é o ritmo de jogo. Ele tem entrado sempre no segundo tempo. Mais para os minutos finais. E vamos ver se agora vai pintar a chance. Lembrando que o Arthur Gomes, ele vinha atuando no último jogo pela direita. E a ideia era seguir por aquele setor. Então, vamos ver o que o Fernando Seabra vai definir. Mas, a princípio, Gabriel Veron, João Pedro e Robert. As três opções aí para a vaga do Arthur Gomes. Nesses dois compromissos que ele vai ficar ausente. O Cruzeiro deve confirmar, neste início de semana também, essa questão do problema muscular, do incômodo. Que reclamou o atacante Arthur Gomes, no treinamento de sábado, na toca da Raposa 2. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!